Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, como sempre, né? E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do pacote, né, que ontem foi lançado na loja, que custa R$38, o pacote da skin da Lyra. Olhem só o que fala ali na descrição do pacote. Lyra tem um olhar duro, que nem pedra, e nunca perdeu uma competição de quem pisca primeiro. Conclua tarefas para ganhar V-Bucks. Então tá aí, né, o pacote da Lyra, que já tinha sido vazado. Uma skin que eu, sinceramente, achei muito bonita. Tem ali o item, né, com uma cobra de três cabeças. Você pode, ainda, conseguir R$1.500 completando missões. Então, se você gostou do pacote, você já pode comprar por R$38, na minha opinião, né? Tá valendo até bastante a pena. E se você quiser comprar o pacote, me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo, né, se você usasse o nick Vagabito, aí na opção de apoio ao criador da loja. Você pode me apoiar quem você quiser, mas se você me escolher, eu ia ficar muito feliz, tá? E é o seguinte, mano, só aproveitando aqui essa skin do pacote, a Lyra, eu não sei se todo mundo percebeu, mas ela se parece demais com a skin da Cascavel, como dá pra ver na tela, que foi lançada lá no Passe Batalha da 8ª temporada do 1º capítulo. Principalmente o estilo aí da cor azul, né, vou dizer assim. Olhem só, praticamente a mesma personagem. A galera tá comentando que a Cascavel é como se fosse a versão mais velha da skin da Lyra, tá ligado? De certa forma, achei uma curiosidade bem bacana para comentar com vocês. Será mesmo que essas duas skins têm relação ou é apenas uma coincidência? Enfim, né, comenta aí embaixo se você tem alguma teoria a respeito dessas duas skins. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre o modo por tempo limitado que hoje foi liberado, que você pode conseguir duas recompensas gratuitas. O modo se chama Fuga Impossível, e olhem só, ele tem duas versões. A versão Jogador vs Ambiente e a versão Jogador vs Jogador. As duas versões são basicamente a mesma coisa, só muda que na versão vs Ambiente, jogadores não podem causar dano uns aos outros, tá? Já no modo Jogador vs Jogador, você pode sim, né, causar dano a um oponente. Lembrando que, cada modo tem uma recompensa diferente. O modo Jogador vs Ambiente, né, se você ganha, você consegue essa tela de carregamento e o modo Jogador vs Jogador, né, que é o mais complicado, o mais difícil. Se você vence uma partilha, você consegue esse guarda-chuva, né, completamente de graça. Eu já tinha comentado, né, sobre essas duas recompensas na última atualização, que elas já tinham sido vazadas, então agora, né, já é possível você pegar essas duas recompensas na sua conta, vencendo então nesses dois modos diferentes. Quer dizer, o modo é o mesmo, né, só muda a versão, que é Jogador vs Ambiente, né, Jogador vs Jogador, como eu acabei de falar para vocês. E pelo que eu notei, a galera tá achando, então, um pouco, né, complicado para vencer uma partida do modo. Só que um detalhe importante é que já foi anunciado pela Epic Games que esse modo vai ficar no ar até o dia 24 de maio, tá? Ou seja, você tem uma semana, né, para tentar conseguir, então, uma vitória aí nessas duas versões do modo Fuga Impossível e conseguir levar, então, na sua conta, essas duas recompensas de graça. E vale lembrar a vocês, manos, que hoje, né, como é terça-feira, vai ser liberado, então, a terceira recompensa, né, o terceiro bônus para a galera, né, que assina mensalidade nesse mês de maio. As duas primeiras recompensas, né, também liberadas na terça-feira foram tela de carregamento e a recompensa de hoje, aparentemente, vai ser uma tela de carregamento também. Eu tô dizendo aparentemente porque no momento que eu estou gravando o vídeo ainda não foi liberado o terceiro bônus, mas tudo indica, né, que é uma tela de carregamento novamente, tá? Então, se você é assinante do clube nesse mês de maio, dá uma olhada no Sem Inventar, né, hoje à noite, se você já recebeu esse bônus aí na conta. Como eu disse, tudo indica que é uma tela de carregamento, mas quem sabe, né, pode ser outra recompensa. E um detalhe, na próxima semana vai acontecer, né, então, o último bônus aí do mês de maio, né, no dia 25. Então, talvez, né, não seja uma tela de carregamento, pode ser um bônus bem melhor, tá ligado? Mas, enfim, fique ligado na sua conta, né, se você é assinante da mensalidade, hoje você vai receber, então, o terceiro bônus. E olhem só, mano, outro assunto que eu separei aqui é sobre a mudança de preço dos V-Bucks lá na China. Olhem só o que o usuário do Twitter, chamado Matrix Games, comentou aqui. Se você mora na China e joga a versão regular do Fortnite, os preços dos V-Bucks estão agora um pouco abaixo da metade do preço dos Estados Unidos. Exemplo, 13.500 V-Bucks custa 80 dólares, né, nos Estados Unidos, mas se você mora na China, 13.500 V-Bucks, né, custam aproximadamente 50 dólares, o que é quase a metade do preço, tá ligado? Ele falou aqui, né, a versão regular do Fortnite na China, porque eu não sei se na China a galera pode jogar só a versão chinesa, né, como eu já falei pra vocês, que é diferente da versão normal, né, tem outras regras, ou eles podem jogar a versão do mundo, né, digamos assim, mas mesmo assim tem uma parada interessante, que pelo jeito mudou o preço dos V-Bucks em dólares lá na China, né, pra quem joga essa versão regular do jogo. Tipo assim, pra quem mora, né, aqui no Brasil, no caso, isso não vai ter nenhuma mudança, acho que também no futuro, porque quando teve, né, aquela mudança do valor dos V-Bucks, né, pra reais, quando foi convertido de dólar pra real, já abaixou o preço, né, consideravelmente naquela época, então eu não acho, né, que o preço aqui no Brasil, né, vai baixar por conta disso. Só que, manos, quem sabe essa mudança na China indica que o preço em dólares pode mudar, né, para o resto do mundo, pra quem compra em dólares também. Porque, pra quem não sabe, muitas coisas, chegam na China primeiro. A galera até comentou, né, que o Rocket League, por exemplo, foi liberado de graça na China antes do resto do mundo, tá ligado? Pra ser sincero com vocês, eu não entendo o que acontece na China, porque lá parece que é um país à parte do planeta Terra, tá ligado? Lá muitas coisas acontecem antes ou depois, nunca é junto com o resto do mundo, tá ligado? Então, quem sabe, essa mudança do preço em dólares na China pode acabar sendo uma mudança em outros países no futuro, como eu disse. Pra quem mora nos Estados Unidos, pode ser que no futuro, né, o preço de 3.500 V-Bucks vai custar 50 dólares também, ao invés de 80, que é o valor atual, ou seja, uma diferença significativa, e outros países, né, que pagam em dólares também pode ter essa mudança. Mas, como eu disse, é claro, não é 100% confirmado que isso vai mudar em outros países no futuro, somente mudou na China, tá ligado? E, como eu disse, aqui no Brasil, né, possivelmente não vai ter nenhuma mudança, né, por conta disso, afinal, aqui, os preços dos V-Bucks já foram convertidos para reais há um bom tempo atrás, tá ligado? De certa forma, achei uma parada interessante para comentar com vocês, se houver alguma mudança no preço em V-Bucks no futuro, em dólares, eu já vou ter avisado vocês aqui por esse vídeo, né? E uma coisa que eu notei o pessoal compartilhando bastante ultimamente no Reddit é sugestões para Epic Games aprimorar o sistema aí de criação de itens, tá ligado? Que foi lançado nessa temporada. Porque, tipo assim, a gente só consegue, né, fabricar armas mecânicas primais e também, né, diferentes tipos de arcos. Só que a galera, né, comenta aí ultimamente muitas sugestões de outros itens que poderão aparecer no jogo, né, vou dizer assim, através desse método de criação. E uma ideia que eu achei bem legal e é muito simples é essa ideia aqui, mano, da gente poder fabricar, né, a bomba de fedor utilizando a granada comum mais a glândula de fedor, né, que a gente consegue eliminando os sapos. E, na minha opinião, isso será muito legal porque eu gosto bastante da bomba de fedor e, ao mesmo tempo, dará mais valor aos sapos já que essa glândula, no momento, né, só é utilizada para fazer o arco, né, de bomba de fedor, tá ligado? De certa forma, né, também tem outras sugestões que a galera tá compartilhando bem interessantes que eu não vou mostrar todas elas aqui, né, porque são muitas ideias, mas eu, sinceramente, acho que a Epic Games pode aprimorar muito bem ainda o sistema de criação. Então, se você tem alguma sugestão de alguma outra arma que poderia aparecer através do sistema de criação, aí com as armas que já tem no jogo, né, mais algum outro tipo de item, fica à vontade para deixar a sua ideia aí embaixo nos comentários também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, né, do modo liberado hoje, Funga Impossível, se você gostou mais da versão versus ambiente, ou se você gostou mais da versão versus jogador. Pelo que a galera tá comentando, a versão, né, jogador versus jogador não tá tão simples assim, né, de você vencer a partida e conseguir o guarda-chuva na conta, mas se você, né, tá tentando pegar a recompensa gratuita, as duas recompensas no caso, eu desejo, né, boa sorte pra você. Então, já comenta, né, se você gostou aí dos modos, aí as duas versões, né, do modo no caso ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!